Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da Palavra. É a Palavra de Deus para nós, que é veiculada nas celebrações da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 5 de abril de 2020, Domingo de Ramos e Paixão do Senhor. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha. No rito da celebração, temos o creio, prefácio próprio, terceira semana do Saltério. Antífona da Entrada. Seis dias antes da solene Páscoa, quando o Senhor veio a Jerusalém, correram até ele os pequeninos, Trazendo em suas mãos ramos e palmas, em voz alta cantavam em sua honra. Bendito és tu que vens, com tanto amor, osana nas alturas. Oração do dia. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o vosso... Retificando. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador, se fizesse homem e morresse na cruz, concedem-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículos do quarto ao sétimo. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção, como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos. Não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem, e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 22, versículos do oitavo ao nono, dezessete ao dezoito a, dezenove ao vinte, vinte e três a vinte e quatro, refrão, versículo segundo a, Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Repitamos. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado, transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Eles repartem entre si minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós, que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, respeitai-o toda a raça de Israel. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Repitamos. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Segunda leitura, leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Capítulo 2, versículos do 6 ao 11. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com o aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome, que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor Graças a Deus Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Capítulo 27, versículos do 11 ao 54 Salve, ó Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Salve, ó Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Salve, ó Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Narrador 1 Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo Jesus foi posto diante de Ponço Pilatos e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou. É como dizes. Narrador 1 E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou. Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Narrador 1 Mas Jesus não respondeu uma só palavra e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião tinha um prisioneiro famoso, chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida. Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus? A quem chamam de Cristo. Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele, não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar. Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram Barrabás. Pilatos perguntou. Que farei com Jesus? Que chamam de Cristo? Todos gritaram. Seja crucificado. Pilatos falou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água. Lavou as mãos diante da multidão e disse. Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso? O povo todo respondeu. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Até então, se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo, Salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar nele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão da cidade de Sirene e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus e chegaram a um lugar chamado Golgotha, que quer dizer lugar da caveira. Aí deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus expuseram o motivo de sua condenação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Com ele também crucificaram dois ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça, dizendo, Tu querias destruir o templo e construí-lo de novo em três dias? Salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou. A si mesmo não podes salvar. É rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus. Que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse, Eu sou filho de Deus. Do mesmo modo, também os dois ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as três horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas três horas da tarde, Jesus deu um forte grito. Ele, 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 lama sabatane. O que quer dizer? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo-o disseram, Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a com vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram, Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se do alto abaixo em duas partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido ficaram com muito medo e disseram, Ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora à liturgia comentada. Reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança. Não desviei o rosto. Isaías 50, versículos do quarto ao sétimo. Durante a Semana Santa, a Sagrada Liturgia oferece à nossa meditação textos preciosos do profeta Isaías. Aquela experiência histórica dos profetas que inclui perseguições e morte torna-se profecia da paixão e morte de nosso Senhor. De tal forma, o livro de Isaías está ligado ao Messias, esperado por Israel, que muitos consideram como um proto-evangelho, um evangelho que se antecipa aos evangelhos do Novo Testamento. Nesta passagem, falando em primeira pessoa, Isaías se identifica com Cristo, discípulo perfeito do Pai, a quem ouve com ouvidos dóceis e coração atento, mesmo abalado em sua natureza humana, a ponto de suar sangue e sua agonia, no Gethsemane. Jesus foi adiante em seu sacrifício salvador sem se desviar dos golpes das ofensas da cruz. A face que revelava o Pai foi alvo de golpes e cusparadas. O rosto que Maria beijou foi esbofeteado pelo guarda do sumo sacerdote, mas o servo do Senhor não se esquivou. Apoiado no amor do Pai, Jesus não reluta diante do método escolhido para nos salvar. Ele não se rebela perante a dor e a humilhação. Se o pecado entrava no mundo por um ato de rebeldia e autonomia descabidas, a entrega de Jesus assume o caminho oposto, que Paulo define como despojamento e aniquilação. Filipenses, capítulo 2. Não podemos ler a palavra de Isaías em novo sentido. Não desviar o rosto. É uma atitude típica de nosso Deus. Ele não fica indiferente diante de nossa dor. Ele não assume a atitude neutra quando o mal nos atinge. Ele é o mesmo Deus que vê nossa aflição, ouve nosso clamor, conhece nossos sofrimentos e, por isso, desce para nos salvar. Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e seguintes. Ao contrário, desviar o rosto de alguém que passa por nós é um gesto de repulsa, de fechamento do coração. Denota indiferença ou ruptura de relações. Os amigos se encaram, os apaixonados se beijam, a mãe se debruça sobre o berço e o olhar do bebê a contempla face a face. Na Semana Santa, mais que ficar comovidos diante das dores do Senhor Jesus, deveríamos sentir-nos impelidos a anunciar ao mundo inteiro que nosso Deus é amor. Um Deus que se faz carne, convive conosco, senta-se à nossa mesa, palmilha nossas estradas sem nunca se desviar de nós. Depois de Cristo e seu calvaio, a humanidade sabe que não caminha mais sozinha. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Anunciarei vosso nome aos meus irmãos. Salmo 22, versículo 23. Bem, temos uma outra reflexão ainda. Ele foi se enforcar. Mateus 27, versículos de 11 a 54. Terrível sorte. Era um dos doze. Escolhido pelo mestre para ser uma coluna da igreja. Quando, porém, chega a hora do poder das trevas. Lucas 22, versículo 53. E Judas Iscariotes compreende que Jesus não vai defender. Não vai se defender. Não usará de seus divinos poderes e manda que seus amigos guardem a espada, pois seu reino não é deste mundo. O apóstolo decide abandonar o barco. Não dá para acreditar que as trinta moedas de prata, preço de um escravo, fossem realmente a motivação profunda de Judas, ainda que, segundo o evangelista João, ele fosse um ladrão habitual, conforme João 12, versículo 6, furtando o dinheiro da bolsa comum dos apóstolos. Por certo, Judas acreditava em Jesus e acalentava planos de poder para o futuro. Mas o Messias, sacrificado como vítima, não estava incluído em seus projetos. Santo Efraim de Nisíbia, 306 a 373 d.C., comenta Judas tinha pensado livrar-se do desprezo das pessoas e evitar a ignomínia. Ele rompeu seus laços como se nada devesse acompanhá-lo em sua partida aqui de baixo, pois a corda no pescoço morreu. Assim, quem espiará o derramamento de sangue daquele Cristo que veio na semelhança do homem, senão Satã, que, revestindo a forma humana de Judas, o condenou e entregou porque ele o podia e queria. Não foi o Senhor quem matou a malícia. Ela se matou por suas próprias obras. Se alguém arremessa uma flecha contra seu inimigo, ela vem atingir a si mesmo. Ele a quebra e queima o seu arco. Assim também, Satã, vendo que a morte do Filho era a vitória do mundo e que sua cruz libertava a criatura, entrou em Judas, João 13, versículo 27. Seu vaso de eleição, e este foi amarrar a corda e se estrangulou. Nesse evangelho da paixão de Cristo, estamos diante de um terrível drama, o desastre final de uma vida humana. Mas também nos colocamos de um mistério que ultrapassa o humano entendimento. Deus se faz homem e permanece mudo. Ovelha no matadouro. Isaías 53, versículo 7. Entregando silenciosamente as mãos de seus algodras. Por um lado, a evidência de que o mau uso da liberdade humana pode desaguar na perdição. Somos, sim, responsáveis por nossas escolhas pessoais. Seria a ilusão invocar a infinita misericórdia para escapar da infinita justiça do mesmo Deus. Por outro lado, a revelação de um amor sem fronteiras que mereceu as palavras definitivas de João. Tanto Deus amou o mundo que lhe entregou o seu Filho único para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículos 16. Versículo 16. Pois é, mais uma reflexão aqui de Antônio Carlos Santini. Temos o Santo do Dia também. Apesar de ser Domingo de Ramos, vamos falar do Santo do Dia porque são homens que viveram para Cristo. 5 de abril é dia de São Vicente Ferrer. Eu gravo para o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog reporterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com barra paulomaciel da rádio. De minha parte, podem divulgar livremente, porque a ordem é de Jesus. Ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. O texto que eu vou ler é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. 5 de abril, dia de São Vicente Ferrer. Vicente nasceu em Valência, na Espanha, em 1350. Passou a infância e a juventude junto aos padres dominicanos que tinham um convento próximo à sua casa e pediu ingresso na ordem dos pregadores aos 17 anos. Vicente estudou em Barcelona e Tolosa, doutorando-se em filosofia e teologia. Foi ordenado sacerdote em 1378. Desde o início foi um excelente pregador e iniciou uma peregrinação por toda a Europa. O período histórico era delicado, com muitas guerras e lutas contra a igreja. Nesta época, o urbano quarto italiano foi eleito papa, mas as correntes políticas francesas não aceitaram e elegeram outro, um francês, o papa Clemente VII, que foi residir em Avignon, na França. A igreja se dividiu em duas, ocorrendo o chamado cisma da igreja ocidental porque ela ficou sob dois comandos, o que durou 39 anos. Vicente Ferrer aderiu inicialmente ao papa de Avignon. O coração desse dominicano era dotado de uma fé fervorosa e diante de uma Europa marcada por batalhas sangrentas, calamidades públicas, fome, miséria, misticismo, ignorância. Além da peste negra, a pregação de Vicente Ferrer ganhou nuances de fatalismo. Ferrer foi chamado de o anjo do apocalipse, pois em suas pregações quase sempre falava dos flagelos e tribulações pelas quais haveria de passar a humanidade. Ele andou pela Espanha, França, Itália, Suíça, Bélgica, Inglaterra e Irlanda. E muitas outras regiões, defendendo a unidade da igreja, o fim das guerras, o arrependimento e a penitência, tornou-se a mais alta voz da Europa. Pregava para multidões e as catedrais tornavam-se pequenas para os que queriam ouvi-lo. Por isso, fazia seus sermões nas grandes praças públicas. Milhares de pessoas o seguiam em procissões de penitência. O cisma da igreja só terminou quando os dois papas renunciaram ao mesmo tempo para o bem da unidade do cristianismo. Vicente retirou seu apoio ao Papa Bento XIII e ajudou a eleger o novo Papa Martim V, trazendo de novo a união da igreja ocidental. Ele morreu no dia 5 de abril de 1419, na França, foi canonizado pelo Papa Calixto III, seu compatriota, em 1458, que o declarou padroeiro de Valência e Vannes. São Vicente Ferrer foi um dos maiores pregadores da igreja do segundo milênio e o maior pregador do século 14. São Vicente Ferrer é o padroeiro dos construtores. Reflexão. São Vicente Ferrer, grande pregador, colocou todas as suas forças em ação a fim de gerar unidade no seio da igreja. Sua pregação tocava o íntimo dos corações, operando em muitos a conversão. A vida de São Vicente mostra-nos que Deus chama os homens certos para os momentos críticos do povo e da igreja. Não raras vezes somos muito ágeis em criticar a dinâmica de nossas comunidades mas nem sempre nos oferecemos para auxiliar nos trabalhos. Você já parou para pensar que Deus pode estar precisando de você nos trabalhos de evangelização de sua comunidade? Rezemos coração para encerrar essa leitura. São Vicente Ferrer, vós que tanto sofreste vós que tanto sofrestes e lutastes pela unidade da igreja intercedem junto a Deus para que nossa igreja encontre a unidade principalmente entre os líderes religiosos, sacerdotes e leigos que professam a fé católica por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo. Amém. portanto eu quero falar para vocês que a divulgação é livre da minha parte. Ok? Você acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio e o canal do Youtube Paulo Roberto Maciel Shalom Adonai a paz do Senhor Shalom Adonai é do hebraico e a tradução é a paz do Senhor. El Shaddai significa Deus Onipotente Deus Todo-Poderoso ele proverá acredite tenha fé Imaranatá vinde Senhor Jesus é a segunda vinda de Cristo um dia ele voltará e vai nos julgar esteja preparado arrependa-se dos pecados e peça perdão a Deus.